Olá, galera! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Hora de Codar. E hoje a gente vai para um assunto que está bem alto, um assunto bem importante para a gente crescer como programador, que é o código limpo aplicado a JavaScript. Então, eu vou passar para vocês cinco recursos, cinco dicas, para vocês já começarem a aplicar o código limpo desde hoje mesmo, junto comigo e depois criando seus próprios programas, e continuarem os estudos de vocês nesse assunto após esse vídeo, né? Porque daria um curso inteiro sobre código limpo, né? Se a gente fosse fazer todas as técnicas que a gente pode aplicar, beleza? Mas isso aqui já vai dar uma outra noção para vocês, vocês vão entender melhor como se portar no mundo corporativo, né? Ou seja, trabalhando como programador profissional, tá? Então, se você curtiu o conteúdo, deixa aquele like, se inscreve no canal, isso é super importante para mim, ajuda a compartilhar esse vídeo com mais pessoas e, consequentemente, ajudando elas também a aprender programação de graça, tá bom? E dois avisinhos super rápidos, galera. Primeiramente, comunidade Hora de Codar, nossa plataforma de curso, que tem como objetivo tirar do menos zoom na programação até a tua primeira vaga de emprego. O link para essa página aqui, para tu conhecer melhor o método, o conteúdo que vai ter lá, os projetos que tu vai desenvolver, vai estar aqui na descrição, tá? Dá uma olhada lá e entende melhor como eu posso te ajudar para tu ser um programador, né? Por exemplo, com suporte que eu mesmo presto para todos os alunos individualmente. Então, clica no link aí depois do vídeo, conhece mais sobre a comunidade Hora de Codar. E também, por último, mas não menos importante, o nosso Discord, galera. A gente está aí com 3.500 membros, aproximadamente, crescendo cada dia. E aqui é onde a gente troca uma ideia no dia a dia. A gente tem canais aqui para divulgação de vagas, divulgação de perfil de LinkedIn, projetos de GitHub, discussões, né? Dúvidas de código em geral também da programação. E a gente troca uma ideia todo dia aqui. Entra lá, o link do Invite também vai estar aqui na descrição desse vídeo. Acessa e é totalmente gratuito isso aqui, né? Tu pode entrar lá e fazer parte, beleza? Então, agora sim, bora voltar aqui para o nosso conteúdo principal, que é o código limpo, né? O Clean Code. O que acontece, galera? Para começar, eu tenho aqui um HTML e um arquivo de JavaScript linkado, tá? Então, início de projeto bem basicão. Só para a gente ter esse pontapé inicial, né? E conseguir escrever alguns códigos. Esse vídeo vai ser prático, mas vai ter um caráter muito grande e teórico, né? Porque a gente vai acabar não executando código, de fato, no navegador. Mas tu pode executar aí, fica livre, para tu fazer tuas observações, teus testes. Por isso que eu já criei esse projetinho aqui, né? Mas a grande ideia mesmo é demonstrar o jeito certo e o jeito errado, digamos assim. Escrever código JavaScript diante daqueles cinco pontos que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Então, dito isso, vamos começar aqui, galera. Então, a gente tem o ponto número um, né? O ponto número um, ele trata de nomear variáveis e funções. Então, a nomeação desses itens aqui é algo super importante no dia a dia, tá? Nomes ruins podem gerar problemas muito grandes nos softwares que vocês estão criando, tá? Então, eu coloquei aqui algumas dicas, né? Para a gente poder se guiar nisso. A gente tem que utilizar nomes descritivos, ou seja, não precisa ser nomes gigantes, mas eles têm que ser referentes exatamente ao que se trata aquela variável ou função, né? Então, a gente tem o que evitar, né? Por exemplo, variáveis com esses nomes muito curtos. A, né? D para alguma data, X para algum número, tempo para uma variável que a gente só precisa dela por algum tempo e depois é desnecessária. Então, isso aqui são exemplos ruins de nomes, né? Não poderia dar uma variável. Então, a gente poderia trocar aqui, por exemplo, o A se fosse nome de usuário, por exemplo. Full name. Ah, o D, que é uma data. Pode ser current date, que seria a data atual. A gente vai ter o X, que seria o número. Poder botar aqui, sei lá, first number. E assim por diante, né? Aqui é bem descritivo e eu consigo entender do que se trata. E, claro, né? Utilizar sempre o padrão camel case, que não é uma regra, mas é o que mais é utilizado com JavaScript. Então, tu manter esses padrões aqui durante o teu código vai também gerar uma consistência nos teus projetos. e vamos fazer alguns exemplos aqui no nosso editor, né? Vou botar aqui o número 1, tá? E eu vou sempre determinar assim, qual que é o jeito errado e qual que é o jeito certo, né? Então, seguindo aquela analogia lá do slide, por exemplo, eu tivesse const d para uma data. Isso aqui não é explicativo. Como é que eu deveria criar, né? Se eu quisesse, por exemplo, nomear a data atual, que era o exemplo que eu dei lá. Então, currentDate igual a newDate. Isso aqui geraria a data atual, tá? Vamos dizer que eu tenho dois números no meu sistema. Como é que eu poderia nomear isso aqui melhor? Eu posso nomear em função do propósito do número. Por exemplo, speed para velocidade, number of tires, por exemplo, número de pneus. Então, aqui são quatro variáveis que se referem a números, né? Porém, as de baixo estão muito mais explícitas sobre como elas funcionam. A gente pode seguir também em funções. Então, aqui, jeito errado e jeito certo. O que seria um nome ruim para uma função? Por exemplo, quando a gente resume demais. Mas, esses detalhes aqui que eu estou trazendo, é o que você vai evidenciar ao longo de toda a tua vida na programação. Então, a gente vai ter lá AB retorna A mais B, ou A vezes B. Então, como é que eu poderia dar um fim melhor para essa função aqui, né? Como é que eu poderia utilizar o cleanCode para renomear ela e deixar ela mais clara? Então, você quer uma função de multiplicação, né? Então, multiply, aceita o num e o num2, tá? E retorna a multiplicação justamente desses números. Então, aqui, está muito mais explícito o nome dela e como ela funciona, né? Quando a gente nomeia bem as coisas, às vezes, elas até nem precisam de comentários. A gente pode simular isso também para objetos, né? Porque a gente tem o nome das propriedades e o nome da variável. Então, vamos dizer que eu quero criar um objeto pessoa, P, né? Vai ter um nome e vai ter a idade. Então, eu botei A para age e N para name. Quando a gente está criando isso, né? Da primeira vez, pode ficar muito claro para nós, né? Porque a gente precisa de um objeto que tenha nome e idade. Mas, alguns dias depois, algumas semanas depois, revendo esse código aqui, pode ser que as coisas não façam sentido, né? N e A e P não dizem nada. Então, como que eu poderia melhorar isso? Person, né? Pessoa, name, e aí, age, a idade. Aí, eu teria tudo mais explícito. Então, a gente tem que olhar sempre para o todo. Nome da variável, nome das propriedades, nome dos argumentos, nome das funções. Assim, a gente consegue aplicar o clean code nessa questão da nomeação de tudo que a gente precisa nomear no nosso código, tá? Vamos lá para o ponto 2, galera, agora. O que acontece? Formatação de código. Esse aqui é um ponto crucial, né? Que mais pega os iniciantes, né? Eu citei aqui alguns problemas clássicos. Identação, né? A falta dela, no caso. Não adicionar aquela estrutura de código que define quais são os escopos de bloco, né? O escopo superior, escopo inferior, né? As estruturas alinhadas. Espaçamento entre criação de nome de variável, criação de nome de função, né? Deixar o código todo espremido e não ter uma consistência nisso, tá? E as chaves. Também a gente pode criar algumas instruções sem chaves, porém, quando elas são muito complexas, acaba que torna o nosso código muito difícil de ler. Então, a gente tem que ter a noção de quando utilizar ou não as chaves. E, claro, né? Manter esse padrão, tá? Isso é muito importante. Você tem que treinar sempre, manter o padrão de identação e espaçamento que vocês utilizam, tá? Pode não ser igual ao meu aqui, que eu vou mostrar para vocês, mas tem que existir algum, tá? Eu vou dar uma dica aqui, para quem está trabalhando com VS Code, utilizar o Preacher, tá? Com a função de formatar ao salvar. Isso aqui vai ajudar muito vocês na hora de criar os códigos, porque ele vai justamente inibir esses problemas aqui, né? Ele vai utilizar de acordo com as suas configurações e aplicar, né? Os espaçamentos, identicações, chaves, enfim, o que precisar para deixar o código mais legível, tá? Então, utilizem o Preacher com a opção de formatar ou salvar, beleza? Então, continuando aqui, ponto 2, que seria a organização do código, a gente pode dizer assim. O que acontece muito na prática, né? Vamos dizer que eu tenho a função de adicionar números, tá? Aqui tem os números, e olha só, o VS Code, né, e alguns editores, eles já ajudam na identação. Vejam que esse bloco aqui, ele já foi identado, né? Eu dei o Enter aqui da função e ele já me trouxe para cá, que é o certo, né? Então, o que a gente vê muito hoje em dia? A pessoa cria o código, tudo na mesma linha, tá? Quando é só três linhas aqui, beleza, parece não fazer diferença nenhuma. Mas quando a gente começa a ter estrutura de controle, estrutura de repetição, isso aqui vai virando uma bagunça, tá? Então, como eu faço aqui, né, que eu dou o meu Ctrl S e ele já ajusta, vocês também podem configurar aí o de vocês com o Preacher, beleza? Então, reforço essa dica para vocês. Outro erro que a gente evidencia muito nos espaçamentos, por exemplo, Criar tudo junto aqui, sem os espaçamentos entre o name, o igual e a string. Ou até fazer assim, ó. Ah, o igual colado com o resultado. Não afeta em nada o código, certo? Mas esteticamente, não é interessante. Porque, novamente, com nomes mais complexos, pode dificultar a leitura e manutenção do código. E esse aqui não é o padrão do mercado, né? Qual que é o padrão? Quando o Ctrl S aqui, ele vai ajeitar. Ele coloca os espaçamentos, né, antes de qualquer restrução. É o comum, né? A não ser que elas aceitem apenas dessa maneira, que é o caso aqui da AddNumber com os argumentos, né? Função com os argumentos, beleza? Aí, outra questão que pode existir. A ausência de chaves, né? Então, por exemplo, vou dar lá uma comparação. A comparação é que eu digito alguma coisa, né? Pra acontecer. Depois eu tenho um else. E aqui eu digito outra coisa. Então, isso aqui funciona, tá? Posso até executar aqui pra vocês verem. Ó, eu trouxe o projeto aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui. Ó, ele deu o oi porque o x é igual a 5. A gente criou a variável de x aqui em cima, né? Beleza. Mas vocês viram que ele executou o oi, né? Se eu boto aqui que o x é 51, agora ele executa outra coisa. Então, funciona a execução de código de JavaScript sem as chaves. Mas, pra leitura, é horrível eu fazer assim. Então, como é que é o sujeito certo, né? Eu vou envolver todas as instruções, né? Todos os blocos por chaves, tá? Ó, assim, eu vou melhorar muito mais como o meu código se comporta, né? Aqui faltou o contrário, na real. Então, eu seguindo esse padrão aqui, vocês concordam que o código fica muito mais legível? Ele funciona igual. Mas, às vezes, né? Naquela ânsia de querer resumir o código, né? Escrever menos código, que é algo que, às vezes, as pessoas entendem errado. A gente acaba escrevendo código ilegível, galera. E isso, sim, é um grande problema, tá? Então, sempre utilizem as chaves pra criar os escopos de bloco. Vamos lá, ponto 3, então. Olha só. Ponto 3, ele se trata de comentários, tá? Os comentários têm uma função super importante no nosso programa, mas eles podem representar um problema também, dependendo de como eles são utilizados. Então, o que eu falo pra evitar aqui? Redundância, ou seja, a gente utilizar um comentário pra explicar uma linha que é super óbvia de código, né? E a gente tem também o desnecessário. O que é o desnecessário? Às vezes, eu uso um comentário pra explicar cada linha de uma função. Será que não seria melhor eu criar um comentário acima da função, explicando qual é a sua lógica? E assim, eu evitar que o usuário fique lendo o comentário código, comentário código, né? Então, a gente tem que pensar sempre nessas questões quando a gente comenta o código. Porque é muito falado que os comentários são importantes, que ajudam, né? Até tu pra relembrar futuramente o que tu escreveu ali, né? Da forma mais simples. Da forma que facilita a leitura pros humanos, digamos assim. Mas, né? Tem essas contrapartidas que podem acabar prejudicando teu projeto. Então, pra que que é bom o comentário? Pra gente documentar funções, né? Suas execuções, né? O que elas fazem. Os argumentos que elas aceitam com o tipo de dado. A lógica de alguma instrução muito complexa. Então, o comentário, ele tem que ser utilizado. Mas, a gente tem que observar esses dois pontos aqui em cima, tá? Então, deixa eu mostrar pra vocês ali como é que a gente pode fazer. Comentários bons. Olha só. Vamos dizer que eu tenho a função de adicionar dois números, tá? Essa função aqui é super simples. Mas, ela tem vários elementos que a gente poderia documentar pra deixar ela melhor explicada. Tá? Então, esse daqui seria o jeito errado. A gente simplesmente declara a função, né? E, utiliza os argumentos, faz a lógica e pronto. E sai utilizando ela. Beleza? Então, pra funções simples assim, talvez só um comentário em cima descrevendo ela, né? Seria o suficiente. Mas, como que a gente poderia melhorar aquela questão ali? Olha só. Eu posso desenvolver aqui um comentário de múltiplas linhas, onde eu vou fazer o seguinte. Primeiramente, a gente vai descrever o que essa função faz. Então, soma dois números e retorna o resultado. Então, esse aqui é o objetivo principal da função, tá? Agora, eu posso escrever o que cada um dos parâmetros faz. Então, a gente tem uma sinta que é utilizada com arroba, desse jeito aqui. Param, né? E depois, o nome do parâmetro entre chaves. Aliás, o tipo do parâmetro, né? Que está entre chaves aqui, né? Que é um número. Então, ela aceita um número, que é chamado de A. E eu posso descrever ele como o primeiro número. Depois, mais um número, que é o B, o segundo número. Então, vejam aqui como está melhor descrita a função, né? Estou criando um padrão de documentação já aqui. É um comentário nível 2, digamos assim, né? E também eu posso simbolizar qual o retorno, que também é um número, o resultado da soma. Não tem um nome específico. Então, assim, eu entendo, né? Que o que acontece exatamente na função. E aí sim, eu poderia utilizar exatamente esse código aqui de cima. Né? Vou deixar aqui pra vocês. Vou só renomear a função. Vejam aqui. Qual está mais fácil de entender, né? Apesar da lógica ser simples. Essa daqui. Porque ela explica exatamente o que acontece, o que ela recebe e o que ela entrega. Tá? E por exemplo, também, uma outra coisa que acontece, é a gente ter uma instrução simples, tá? Ou melhor, que não demanda uma utilização do escopo de bloco, né? Que aí seriam as chaves. A gente acaba utilizando o if ternário pra resumir um pouco o código, né? Porém, à primeira vista, isso pode parecer fácil de entender. Mas, sempre que não utiliza esses códigos de uma linha só, tá? Esse tem uma lógica um pouco mais avançada do que aquele usual de if else. Tem que documentar. Vou dar um exemplo pra vocês aqui. Vou escrever aqui uma variável, resultado. que ele vai garantir, né? Que o valor esteja entre 0 e 100. Então, vou fazer assim, ó. Se o x for menor que 0, ele vai retornar 0. Porque eu quero o mínimo 0, né? Ou, no máximo, 100. Mas, se não for, eu vou retornar o x. Beleza? Porque aí, ele me interessa, que eu quero o número mesmo. Daí, eu vou verificar se o x é maior que o 100. Se for, retorno 100, né? Porque eu não quero mais que 100. Então, retorno x. Então, olha só. Tem três retornos pra essa expressão. Pode ser 0, um número ou 100, tá? E isso, tá difícil de entender dessa maneira aqui. Porém, é uma instrução super simples, né? Pelo que eu expliquei pra vocês agora. Então, como é que a gente vai documentar isso? Garante que o valor de x esteja entre 0 e 100. Tá bom? Então, se eu vou lá. E coloco assim, não fica muito mais simples de entender? A gente escreveu o código resumido, porque isso aqui ia ficar uma lógica um tanto complexa ali pra um if-else, né? E a gente conseguiu colocar num, uma condição alternária e não prejudicamos o nosso código, né? A gente conseguiu manter a estrutura para que seja bem explicado e facilite o usuário entender o nosso código. Tá bom? O usuário que eu digo, né? O programador que está dando manutenção além da gente. Então, vamos lá, galera, agora pra dica número 4. Olha só. Duplicação de código, tá? Qual que é o problema da duplicação de código? Ela dificulta vários aspectos do nosso programa. A manutenção, né? Fica difícil de ler ele depois pra poder realizar algum procedimento de correção. Atualização do código, né? Aumentar aquele código com aquela duplicação pode gerar mais duplicação ainda, certo? Ou mais utilização de códigos necessários. E a leitura, que foi o ponto que eu citei ali, que acaba abarcando esses dois, né? Porque tu vai ter que ler o código da manutenção ou pra atualizar, né? Óbvio. Então, dificulta muito quando a gente faz duplicação de códigos necessários. E como que a gente vai resolver isso? A duplicação de código é um problema que ela pode ocorrer sem querer. Porque a gente tá lá escrevendo o nosso programa e tal, focado no que a gente precisa resolver. E que acaba criando algumas situações de duplicação, beleza? Então, pra isso que vai chegar a refatoração. Essa daqui é a grande dica. Tu vai refatorar o código depois de já ter atingido teu objetivo, pra tu poder eliminar essa duplicação, né? Esse excesso de código aí, deixar ele mais limpo. Então, bora ver aí um exemplo prático. Aqui, 4. Duplicação. Então, vamos dizer que eu tenho que criar uma série de funções, né? Que usem, por exemplo, um caractere em comum. Então, o que acontece? Esse caractere em comum, ele vai se tornar algo repetitivo no nosso código. Então, vamos criar aqui uma função getFullName. Que ela recebe name, lastName. Tá? Esse aqui é firstName. E aqui, a gente vai ter a concatenação desses dois caras. Tá? E ele me retorna esse fullName, né? Que eu gerei agora. Então, o que acontece aqui? Beleza. Usei essa função, tudo certo a princípio, né? Mas, vamos dizer que eu tenho que criar agora também a getEmployeeFullName. Ou seja, a função que resgata o nome completo de um funcionário da empresa. Então, esse aqui é de um usuário comum, esse aqui é de um funcionário. Então, olha só. Eu já começo a criar uma duplicação de espaços aqui. Como que eu posso reduzir, né? Esse caractere aqui. E não necessariamente precisa ser um espaço, né? Só pra mostrar pra vocês como que eu posso resolver a questão da duplicação de um caractere em comum. Eu posso criar uma constante, tá? Por exemplo, space. E atribuir um espaço aqui. E concatenar ela aqui no meio. Tá? Então, o nosso código é mais fácil de entender porque eu tenho a referência ali do space já pronta, tá? E eu utilizo ela aonde eu preciso no meu código, tá? Ah, digitamos mais linha de código. Beleza. Mas lembre-se que aqui, esse exemplo utiliza espaçamento de forma única, né? Mas se fosse um caractere especial e depois eu precisasse mudar, né? Então, aí, a variável, a constante, seria um caso muito melhor. Eu conseguiria dar manutenção nesse código mais fácil apenas alterando em um único lugar só, né? É basicamente o princípio da criação de variáveis, né? A gente utiliza tanto. Outro exemplo aqui pra gente ilustrar melhor. Por exemplo, uma função que pega o preço de determinados produtos. Então, eu vou ter aqui um produto que eu recebo. E aqui eu vou ter uma variável de preço pra resgatar esse preço. E eu tenho uma série de comparações aqui, né? Que vão verificar se o preço é aquele que eu preciso. Então, digamos que eu tenha N produtos no meu sistema. E aqui, por exemplo, pagador. Price igual a 30. If product igual a lápis. Price igual a 5. Então, ele vai percorrer todos os meus ifs aqui e vai me retornar um preço baseado no produto foi passado. A princípio, não tem problema nenhum, né? Porém, quando essa lista de produtos começa a crescer, certo? Isso aqui começa a tornar um grande problema. Então, o melhor seria se eu tivesse, por exemplo, um objeto de produtos, né? Onde eu tivesse o nome do produto como a chave. O preço como o valor. Aqui. Pagador 30. E lápis 5. Aí, agora, eu posso criar uma função ProductPrice. Vou botar aqui. Que recebe o produto, né? Então, eu vou passar a chave do objeto agora. E eu retorno simplesmente Products. E acesso àquele item, né? Pelo nome da chave. E tem a função de uma forma muito mais simples. E também simples de dar manutenção, né? De leitura e de manutenção. Porque esses dados aqui poderiam vir naturalmente do banco de dados, né? Simplesmente assim. E eu simplesmente retornei a chave de um dos itens do objeto aqui. Entenderam? Então, como que eu me livrei de muitas linhas de código só fazendo uma mudança de estratégia, né? Onde eu abstraí as responsabilidades de cada um dos itens aqui. Da variável e da função. Então, é mais nesse sentido que a gente tem que perceber, né? É algo que vai vir naturalmente pra gente. Quanto mais a gente programa. Mas é muito importante pra gente manter um código saudável. Voltando aqui, galera. O nosso último ponto. É a estrutura de controle clara, tá? Então, eu tô falando aqui de if-else, por exemplo, né? Então, o que a gente tem que evitar quando a gente tá querendo escrever com clean code? Estruturas alinhadas, né? Muito complexas. Aquele código Hadouken, né? Que a galera tá acostumada a ver. Else desnecessário. Às vezes a gente consegue resolver as situações apenas com um if, né? Negação dupla. Então, é quando eu faço uma variável com um nome negativo e eu coloco um sinal de not na frente então, gerando uma super confusão que seria muito mais simples eu colocar o nome de uma variável positiva e daria certo, tá? A gente vai trazer esse exemplo pra vocês entenderem melhor. O que que tu pode utilizar pra facilitar a vida de quem vai ler o código futuramente? Operadores lógicos, né? Pra não ter que criar estruturas alinhadas dá pra gente resumir algumas condições. Um end, or e not, por exemplo, né? E o ternário, né? Quando a gente tem instruções super simples o ternário se encaixa muito bem. Vou mostrar alguns casos pra vocês aqui, tá? Então, vamos lá. Cinco estruturas de controle. Aqui a gente vai ter, por exemplo, o caso da dupla negação. Então, eu vou ter aqui uma variável chamada isNotValid e eu quero saber se é válido. Então, eu tô verificando se a variável isNotValid provavelmente vai ser, né? Um booleano. Profiles. E eu estou negando esse valor, né? Para ele mudar a sua fórmula. Se eu tivesse falso aqui ou seja, ele é válido eu viraria para um true para poder entrar nesse if aqui e fazer algum código, tá? Então, como é que eu posso resolver essa situação? If isValid e aí eu digito meu código, né? Muito mais simples. E a gente pode estar achando que isso não acontece, galera mas é super comum, tá? Porque, como eu falei antes às vezes a gente escreve despercebido, né? A gente não tá prestando muita atenção no... na lógica em si a gente quer resolver o problema e acaba negligenciando essas coisas, tá? Aí, por exemplo quando utilizar o if ternário, né? Então é bem simples por exemplo, eu tenho aqui uma mensagem uma variável de mensagem, né? E aí eu quero utilizar ela, né? O valor dela modificar o valor dela baseado se foi sucesso ou não alguma ação do meu sistema então se foi a gente vai ter aqui sucesso se não eu vou ter uma falha então esse código aqui é super simples não tem por que a gente escrever estrutura de bloco aqui a gente pode simplesmente tá aqui de jeito certo message2 escrever, por exemplo se o sucesso for true eu vou retornar sucesso se não verdadeiro verdadeiro então galera o if ternário ele é um pouco mal visto assim porque ele acaba resumindo muito o código e não deixando aí uma boa leitura mas quando a gente sabe utilizar ele ele se torna muito poderoso vejam aqui que a gente economizou muitas linhas de código então não prejudicou a leitura não prejudicou a futura manutenção do código tá super simples e sucinto e a gente consegue ter mais eficiência dessa maneira aqui do que com essa né pra questão de leitura rápida implementação de uma correção beleza galera então esses são só alguns exemplos aqui dessas dicas que eu trouxe pra vocês sobre o Clean Code pra iniciar os estudos mesmo agora eu quero que vocês continuem galera se especializando nessa arte de Clean Code que ela tá sendo até cobrada pelas empresas pra que vocês já entrem entendendo pelo menos os princípios básicos vai ser muito importante pra evolução de vocês como programador tá normalmente se vocês curtiram o vídeo deixem um like se inscrevam aí no canal super importante pra mim ajuda a continuar com esse trabalho aqui e dá um trabalhinho mas é muito recompensador aí porque eu vejo que os comentários são muito positivos e a galera aprende de verdade considerações finais quer aprender mais sobre Clean Code programar orientado essa técnica seu lugar é na comunidade Hora de Codar o link vai estar aqui na descrição tu vai conseguir acessar essa página aqui entender melhor como é que funciona o nosso método ver depoimentos de alguns alunos ver os projetos que tu vai criar alguns deles tem diversos outros lá enfim é uma plataforma completa pra quem quer se tornar um programador profissional e realmente ser desejado pelas empresas conseguir passar nas entrevistas poder escolher onde vai trabalhar não ser só mais um no mercado e depender da sorte pra estar empregado e galera também o nosso Discord o link vai estar aqui na descrição o link do Invite só entrar aqui e a gente já começa a trocar uma ideia beleza? então por hoje é isso fico por aqui espero que tenha gostado e até um próximo vídeo valeu!